Música Vem! Alvinha de gozar Muito fogosa Cresceu um pouquinho Ficou vaidosa Já quer colocar o piscinho No piquinho No piquinho No piquinho Bota pagodão contra o net E já querendo também Já se amostrar E com piscinho no queixinho Ela quer colocar Se algum dia Você precisar É só me chamar Que eu vou te curar É só me chamar Fura, fura Eu vou furar, eu vou furar Eu vou furar você Eu vou furar, eu vou furar Eu vou furar você Eu vou furar, eu vou furar Eu vou furar você Eu vou furar, eu vou furar Eu vou furar você Eu vou furar você Eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar você Eu vou curar, eu vou curar você Eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar você Que novinha negosa, muito pogosa Desceu um pouquinho, ficou mais idosa Já quer colocar, e se numbeguinho E numbeguinho, e numbeguinho, e numbeguinho E já querendo também, a se amostrar Com o piscino, o peixe, ela quer colocar Se algum dia você precisar É só me chamar, eu vou te curar É só me chamar, eu vou curar, eu vou curar Você já vou curar, eu vou curar, eu vou curar você Eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar você Eu vou curar, eu vou curar você Eu vou curar, eu vou curar você Eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar você Eu vou curar, eu vou curar você Eu vou curar, eu vou curar você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma